Oi todo mundo, hoje eu decidi fazer o vídeo da tag se eu te perguntar, me taggaram, não lembro quem foi, me perdoe, mas eu vou procurar e vou pôr o nome aqui embaixo, ok? Eu estou postando de lugar diferente, achei um cantinho melhor pra mim fazer os meus vídeos e eu espero que a iluminação esteja de boa e a imagem também e vocês digam aqui embaixo se está ok. Então vamos começar. A primeira pergunta é, você tem alguma mania? Tenho. Eu não durmo sem meia, eu não durmo sem edredom, mesmo no calor. Eu tenho mania de dormir com as portas todas fechadas, inclusive guarda-roupas e porta mesmo. E tenho mania de não sair de casa sem perfume. Essas são as minhas manias. Gente, está muito difícil porque eu tenho um brinquedo novo e a minha câmera tem um visor, então eu só fico olhando para cá e eu tenho que aprender a olhar aqui. É muito difícil isso, mas eu vou conseguir. Você cumprimenta na rua? Muito. Eu cumprimento muitas pessoas na rua. A minha mãe me chama até de prefeita porque eu conheço muitas pessoas. Você faz serviço doméstico? Você faz serviço doméstico? Eu adoro fazer serviço doméstico. Eu me considero uma dona de casa, sim. Mas eu gosto de fazer serviço doméstico quando não tem ninguém em casa porque eu detesto quando eu estou passando pano e a pessoa está pisando. Eu quero matar a pessoa, então eu prefiro não fazer se a pessoa ficar pisando onde eu estou fazendo o serviço. Você usa produtos com qualidade de vencida? Uso muito porque não pode ficar jogando dinheiro fora, né? A não ser que a coisa esteja muito fedida ou arda, ou os olhos, eu uso a boca. Mas assim, uma coisa que eu tenho muito vencida é esmalte e eu uso extremamente, assim. Adoro usar. E eu não jogo fora não. Você comprar produtos sem necessidade? Muito, né? Quem vê meus vídeos de comprinhas acha que eu tenho tanta necessidade de ter tudo aquilo? Não tenho, mas eu compro e estou fazendo novas comprinhas, vou fazer novos vídeos. Você fuma? Não, detesto. cigarro. Brigo muito com meu pai porque ele fuma. A gente vive num pé de garro. Quantas pessoas moram com vocês? Seis. Comigo. Tem medo de envelhecer? Não. Acho que envelhecer é uma fase da vida. Eu tenho medo, o único medo que eu tenho de envelhecer ou de morrer é de eu deixar, eu ter meu filho e não ter com quem deixar porque eu sou filha única. Eu não tenho irmãos, eu não tenho tio, eu não tenho prima, eu não tenho nada. Se eu morrer eu vou deixar meu filho com quem? É esse o único medo que eu tenho. De envelhecer não. Acho que eu fiquei melhor conforme eu fui ficando mais velha. Achei que ficou mais bonita. Prioridade da sua vida? Bom, minha família em primeiro lugar. Em segundo lugar, os meus estudos. Em terceiro lugar, o meu namorado. Se eu jogo lixo na rua, detesto que jogam lixo na rua. Fico muito brava. Eu trabalho isso no meu trabalho. Eu trabalho em escola, né? Trabalho isso. E pego no pé do meu namorado, do meu pai, muito. Você lê livro? Eu comecei a ler livro quando eu tinha 18 anos. Porque eu tinha muita preguiça de ler livros. E aí eu comecei a ter hábito de ler livros. Desisti da faculdade de direito por causa disso. E eu peguei firme mesmo esse ano que passou. De 2009 para 2010. Li bastante os livros. Você faz as minhas com que frequência? Então, eu normalmente faço de sábado. Hoje é sábado. Eu não fiz porque eu não tive tempo. Porque eu fiquei fazendo nem pesado no quarto. testei até um esmalte aqui. Mas normalmente eu faço de sábado, hoje, domingo e feriados. Quando tem feriados, assim, no meio de semana que tem ponte, essas coisas, em escola e tal, tal. Aí eu faço antes. Se não, é de final de semana. Você usa hidratante no corpo? Totalmente. Eu uso muito. Eu uso no trabalho. Eu uso em casa. Eu uso antes de ir pra faculdade. Eu uso na faculdade. Tem um creme na minha bolsa. Um creme na minha outra bolsa do serviço. Eu uso um creme perto aqui da minha cômoda. Na minha cômoda, não. Na minha estante. Um lá perto do computador. Sou totalmente cremosa. Make do dia. Delineador. Lápis preto. Blush. E um glosinho número 10 da Vult. E um gloss. Meu cheiro. Bom, eu tenho três cheiros. Mas o meu cheiro, ultimamente, é o Sintonia da Natura. Produtos caros são os melhores? Nem sempre. Já comprei produtos caros que não fez tanto efeito. Não teve tanta expectativa. Mas tem muito produto caro que é muito bom. Se me desse o troco errado, eu devolveria? Sim. Porque meu pai trabalha com comércio. Eu já trabalhei com comércio. E quando a gente vê que falta dinheiro, é muito complicado. Como a Eduarda Gaia disse. É verdade. Se eu dou preferência aos idosos, sim. Porque eu me coloco no lugar deles. Quando eu estiver idosa, será que eu vou me dar lugar e eu gostaria que me desse lugar? E eu penso nos meus avós. Se você é sociável. Sim. Eu acho que sim, né? Quem tem que responder isso é quem convive comigo. Mas eu vou me considerar isso. Se eu sou sociável. Plástica, sim. Não. Tenho muito medo depois da plástica. Como vai ficar? da dor depois. Porque, tipo assim, muita gente fala, ah, mas se tem piercing, meu... Pode ser só na hora. Depois não dói tanto. Plástica, cara. Tem gente que fica três meses numa cama. Não. Acho que não. Não. Se uma amiga sua for traída, você contaria? Não. Porque depois... É... A errada sou eu. Se você já cometeu os sete pecados capitais, claro. Todas as pessoas cometem, mesmo sem querer. Você é feliz? Sim. Graças a Deus. Eu sou muito feliz. Graças... A minha família. Em primeiro lugar, a Deus. A minha família. As pessoas que estão ao meu redor. Eu sou muito feliz. Com o pouco que eu tenho, eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada. Com o pouquinho que eu tenho. E eu sei que eu vou conseguir muito mais daqui a um tempo. Ahn... Você é vingativa? Não. Não sei. Não. Eu nunca fiz nada assim pra me vingar. Eu acho que não é pagando na mesma maneira que se resolve as coisas. Acho que existem outros métodos pra você mostrar pra pessoa que não é assim que se deve fazer. Mas nunca me vinguei. Também acho que o dia que eu me vingar, sai de baixo. Ahn... Se eu sou evitada? Não. Sou não. Graças a Deus. As pessoas melhoram? Depende. Existem pessoas que tem o hábito de querer melhorar. E de merecerem segundo a chance. E existem pessoas que não melhoram. Só melhoram depois com muitos tombos na vida. Ou então quando estão... Desculpa a palavra. Na merda. Você gosta de ser visitado? Gosto. Quando eu convido. Não gosto de surpresa. É... Não gosto de pessoa que ainda decide a hora que quer vir na sua casa. Principalmente de manhã. Eu detesto visitas de manhã. Tá avisado, hein? Você acha que as pessoas postam vídeo no Youtube e são pessoas que não tem o que fazer? Não. Pelo contrário. Eu acho que as pessoas até arrumam um tempo do seu dia a dia pra postar os vídeos, pra dividir ideias, pra dividirem opiniões, pra dividirem seus gostos. Eu acho que as pessoas que postam no Youtube e são totalmente dispostas, totalmente de coração aberto. É... Não acho que são pessoas que não tem o que fazer, não. Eu sou uma pessoa que tem muito o que fazer, mas eu posso porque eu gosto do carinho que vocês me dão. Eu sou muito, muito feliz por isso. São amizades que eu vou carregar pro resto da vida, se depender de mim. Bom, meninas, é isso. Mas assim, né? Não tem como assim taguear. E eu vou taguear as pessoas. Eu quero que a Lise... Vou botar o adereço dela aqui. A Lise faça esse... Essa tag. A Keila Molic, que eu amo ela. Veja o que. A Mirella. A Jess Clica. A Gabi Chururu. A Minha Chará Ariane. Deixa eu ver o que mais. E a Priscila. Bom... São sete pessoas que eu taguei. Meninas, quero... O vídeo de vocês, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.